Bom dia, boa tarde, boa noite meu super youtuber, eu sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje nesse sabadão, dia 15, vamos dar uma passadinha no parque para mostrar como é que está o movimento lá A pré-noitada da senhora Santana, né? Juventude já passou, é pré-noite de senhora Santana Não começou a festa ainda, mas o parque está lá pronto e vamos dar uma passadinha lá para ver como é que está Então roda a linheta e vamos ao vídeo Então meus perigos, estou aqui no parque, neste sábado dia 15 Vou mostrar para vocês, já é pré-noite da festa de senhora Santana, né? A festa vai começar dia 17, 16 para 17 Descei aqui as escadinhas para mostrar para vocês lá embaixo, mas está tudo bonito, tudo luminoso Tem pouquíssima gente, mas está funcionando o parque Muitos brinquedos Brinquedo de todo tipo, tem aqui para criança, adulto Para todas as idades, né? Vamos fazer uma parte por baixo e outra parte por cima Mas está muito bonito, o parque está bem luminoso hoje Eu vi esse parque durante a semana, começaram a armar Mas eu não vim mostrar, deixei para mostrar hoje no sábado Como está luminoso aqui, eu vou dar uma passadinha para mostrar para meus companheiros e companheiras do canal Homem da Roça Aqui o bate-bate, né? Só tem duas pessoas passeando Como hoje é sábado, eu acreditava que vinha gente para cá hoje Mas tem muitos brinquedos mesmo Isso aqui está rodando Muito bonito também E vamos dar uma volta geral aqui nesse No parque hoje, né? Mostrar para vocês o tanto de brinquedo que tem para Todo mundo se divertir nesse período de Nove noites de festa, Sra. Santana, né? Aqui em Santana do Ipanema, nas Alagoas Muito grande aqui o surf E está um parque completo Na verdade está um parque completo E muito bonito Aqui o pulo-pulo da criançada Fazer a festa, né? Tem um pouco de gente, não tem muito, né? A não ser que chegue mais Mas Até agora tem pouquíssima gente Mas isso era o esperado mesmo Pois não se esperava muita gente Porque tem muita gente até que não sabe Não sabia se estava funcionando hoje Mas está Com certeza amanhã também está Se começou hoje, a partir de hoje Todas as noites vai ter gente aqui Prestigiando desse Parque maravilhoso aqui Esse outro brinquedo aqui Muito grande, né? E tem muita opção para vocês Trazer a criançada Vim os adultos A criançada se diverte mesmo No pulo-pulo aqui, né? Muito bom mesmo Como eu falei, tem pouquíssima gente Mas É a pré-noitada Sábado E promete Ser muito Boa essa festa de Senhora Santana Aqui em Santana do Ipanema Mês de Julho 15 de Julho hoje Estamos na metade do mês E aqui Esse carrinho Motinha para as crianças Andarem, né? Para a criançada tem muito brinquedo Vários tipos Tem mais outros carrinhos aqui Já tem os garotos aqui Passeando Tudo animado E tá Funcionando Tá tudo funcionando Tem aqui Esse outro brinquedo Muito grande Também Muita criançada dentro Primeiro e segundo andar E vamos mostrar Todos eles aqui Para vocês Não terem dúvida Do parque Aqui na Praça Código José Bolhões Santana do Ipanema Nessas festas De Senhora Santana Padroeira da cidade De Santana do Ipanema Mas tem muito Brinquedo mesmo Parque completo Como eu falei E vai trazer Muita gente Para essas festas Que termina No dia 26 Com a procissão Percorrendo Algumas ruas Da cidade De Santana do Ipanema Procissão Essa Procissão que é de pé Muita gente E Vale a pena A gente Todo santanense Região Dar uma passada Aqui na fecha Tem um barco Aqui muito grande Companheirado aqui Inscrito no canal Tudo animado Pediram para ser filmado A gente filma Os cavalinhos aqui Tudo bonito E está Uma maravilha Mesmo assim Sem ter muita gente Está Beleza pura Roda gigante Está aqui Muito grande E está aí O parque Está bacana Mesmo Só esperando A turma Tem aqui Outro muito grande Também Que é Esse barco Está esperando A turma Vim Prestigiar Desse evento Maravilhoso Aqui em Santana Ipanema Que é a Festa Senhora Santana Mês de julho Vou mostrar um pouco Agora por cima Para você ver Vê de cima Para baixo Que fica Bem bonito Também Vamos dar uma Volta geral Aqui para vocês Mostrando por baixo Agora estamos mostrando Por cima Que dá uma Visão Muito boa Também Você vê de cima Você vê tudo Direitinho Com mais Precisão Estamos voando Baixinho Para Ficar bem melhor O gigante Está ali rodando Barco Sombrinha Série de coisa E aí na frente Está a cidade de Santana É um pouco da cidade Não vou levantar Não vou levantar Muito para Não ficar muito Distante o parque Mas está muito Bacana Mês Que deu aqui Invocado Funcionando Mas muito bacana Esse parque Aqui na Nossa cidade Aqui na Praça Código José Bulhões Largo Código José Bulhões De cima De cima Você vê Todos Os brinquedos Na íntegra Muito bacana Mês Tem outra Aqui Cavi gosta De andar Nele Né Vamos ver Se ele roda Para a gente Mostra ele Rodando Também Mas O parque É grande Grande Mês Isso aqui Que eu mostrei Por baixo Mas você vê Por cima Dá uma Paisagem Bem melhor E Está Uma Maravilha O parque Aqui na Praça Geral Aqui O parque Inteiro Mas está Bonito Mês Pouquíssima gente Né Como eu falei Mas O parque Está funcionando Por completo Começou a girar O Brinquedo Aqui Um desse Eu não vou Não Viu Porque se eu subir Um desse Quando eu sair Eu não acerto O caminho de casa Não Não sei se a casa É pra cima Ou é pra baixo Mas muito bacana É pra você se divertir Legal Aqui na Na Praça O brinquedo Que você Preferir Tem aqui Aí fica Na sua Preferência Todos eles Funcionando Com Ou sem Gente Mas está Funcionando Vai ser a semana Inteira De festa Né E vai Terminar Pra semana É semana Que vem Que eu quero dizer Né Você está Terminando Hoje é Sabadão Dia 15 E vai ser A semana Inteira De festa Entrando Sábado E o domingo No próximo Sábado De hoje A 8 É Creio eu Que tem Muita gente Nessa festa E se Deus quiser A gente Mostra Ela Pra vocês Vamos ver Essa cobrinha Aqui Parece um Emboar Esse bichinho Aqui Né Rodando Por geral Você vê De cima Você vê Todos os Angulos Mas é Muito bacana Né Vale a pena Trazer A criançada Pra cá E fazer A festa Né Todo mundo Que gosta De festa Tá uma festa Boa Pra se prestigiar Aqui em Santão Do Ipanema Nesse mês De julho Muito Bonito Agora vamos Dar uma Passadinha Lá na igreja Tá muito Bonita a igreja Senhora Santana Tá passadinha Lá pra mostrar De perto Como é que tá Também Tá aí A boa parte Da cidade A praça Aqui Tudo luminoso Bem iluminada Mesmo A praça E a igreja Tá muito Bonita É Luminado Bem Mesmo Da torre Da cruz Em cima Até embaixo Tá muito Bonita A igreja Senhora Santana Aqui Santana Do Ipanema Matriz Senhora Santana Vamos voltar De novo Fazendo percurso Para o parque Né Desce aqui Dessa rua Normal Entra logo Aqui E chegamos No parque De novo Estacionamento Aqui Né Mas tá Uma beleza O parque Aqui Muito Muito bonito E vale A pena Todos vocês Vindo De Algum Cidade Vizinha Alguns Estados Para chegar Dessa Festa Santana Em Santana Canema Alagoas Então meus companheiros É mais um vídeo Para o canal Homem da Roça Se vocês gostarem Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Não se esqueçam de ativar Seja a notificação E fico Todos com Deus E um abraço Para todos E um abraço